Fundo em forma de cunha consecutivos. Então, só recordando, você tem uma sequência de cunhas, essa aqui não seria adequado comprar, porque as barras estão muito grandes, muito sobrepostas, tá? E, querendo ou não, aqui você tem uma lateralidade. E aqui está muito alto para comprar essa lateralidade dentro desse contexto. Quando você tem uma tendência, tudo bem, se você está em tendência, não importa a altura que tiver, você compra. Se o mercado estivesse subindo muito forte, você comprava. Só que, agora aqui, você tem três barras com corpos muito fortes, e aqui a barra de sinal está tudo muito sobreposto. Então, não deixa de ser também uma lateralidade aqui de barras, ou lateralidade estreita, ou muitas vezes arame farpado. Se tivesse muitas sombras entre as barras, seria arame farpado. Efeito, só semelhantes. Então, aí, ela falha, falhando, né? Provavelmente nessa barra aqui, e parecendo já um canal estreito. Outra dica, você identificar isso. Uma H falha, uma segunda H está falhando, beleza. Ou, primeira H, segunda H, terceira H, estão tudo falhando. Você pode arriscar ou vender aqui, ou no rompimento e continuidade. Seria essa a venda aqui. Pode porque o mercado tem duas pernas para baixo depois disso. Aliás, duas pernas de lateral. Se continuar lateral, aí você fica esperto. Mas é duas pernas de lado para baixo. Nesse caso aqui, veio para baixo. Aí você fica esperto porque existe, o que nós temos estudado aí, fundos em forma de cunha consecutivos. Aí vem o mercado, faz de novo outro fundo em forma de cunha. Aí sim, esse aqui, teve overshoot. Diferente desse que foi undershoot. Para quem não sabe, o que é isso? Quando a puxada do meio ultrapassa essa linha, você vai desenhar a linha na terceira perna, na terceira puxada. Quando a do meio ultrapassa, é undershoot. É a do meio que ultrapassa. Nessa aqui, o Brooks até recomenda esperar uma segunda entrada. Agora, nesse caso aqui, não. Note que teve uma overshoot. Ou seja, acaba que houve um movimento climático. E quando é um movimento climático, significa que foi longe demais, rápido demais, dentro do que ele estava fazendo. Aí acabou gerando uma entrada aqui. Veja que não foi nem uma barra nossa, que espetacular de barra de sinal, mas ela foi minimamente, uma sombra embaixo e fechou de alta. Então, justifica comprar. Nesses casos aqui, de preferência aqui, comprar essa aqui, muitas vezes, está muito perto da média. E você já tem 20 barras aqui. O 2HM aqui pode ser acionado, como foi. Talvez pagou esse 1 por 1. Mas aí, depois do mercado veio, ainda deu mais dois setups aqui. Uma bandeira de baixa em forma de cunha. Uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Ou uma correção A, B, C. Uma correção de duas pernas. Ou também cunha, né? Também cunha aqui. E deu gap de média. Também muito comum. Aí o mercado vem, vai vir testar fundo. No caso, olha lá. Lembrando, quando vem testar fundo, não necessariamente vai chegar no fundo, no menor fechamento, ou nessa mínima. fiquem espertos com 50%, 75%, 62%, que são projeções muito utilizadas no mercado. Lembrando que não precisa ser nada exato. Por isso que não precisa nem ficar puxando régua. Quem opera só a ação do preço mesmo, olhando barra a barra, não precisa nem puxar régua. Porque se der 50% exato e der uma boa barra, você não vai entrar? E se der 61,8%, você não vai entrar? E se der 62%, 62,5%, você não vai entrar? Então, mais ou menos dentro dessa lógica, qualquer coisa, se der bom sinal aqui, você vai entrar. Então, nada precisa ser perfeito ou exato, porque a gente opera com subjetividade. Próximo também é perto. Lembre sempre disso. Perto também é perto. Importante, cunhas consecutivas, salvo erros que não é tratado a hora nenhuma nos livros. Então, você tem uma sequência de cunha, mercado falha, vem e faz outra sequência de cunha. Lembrando que nós vimos anteriormente, essa segunda aqui não precisa necessariamente ser uma cunha. Se for um fundo em forma de H2, já serve como entrada. Só que, lógico, você está contra a tendência, porque a tendência está de baixa. Máximas mínimas e máximas mais baixas, você está numa tendência. Uma tendência exige um bom contexto também de entrada, que seria ou uma barra de sinal boa, positiva, ou essas situações de overshoot aqui, para você operar contra a tendência. E contra a tendência, como eu sempre falo, você entra, beleza, você vai buscar primeiramente scalp, contra a tendência scalp, e depois, a medida de se aparecer uma operação a favor da tendência. Quem tem prioridade, lembre-se que prioridade sempre é os idosos, as crianças, os enfermos e a tendência. Lembre-se sempre disso, como uma boa prática social, quem tem preferência, a tendência. Forte barra de sinal de compra, nessa aqui, por ter fechado positiva. Para quem não sabe, essa barra aqui, como barra de sinal, por ter essa sombra aqui, porque ela é um pouco mais fraca do que uma reversão de duas barras. Essa aqui é uma reversão mais forte, certo? Reversão de duas barras. Essa aqui, ela não deixa de ser forte por causa do seguinte, só que ela é mais fraca do que essa aqui. Só que ela também é barra de sinal, porque num tempo gráfico menor, o mercado desceu, subiu, então, o que você vê aqui, num tempo gráfico menor, aconteceu nessa sombra. reversão de duas barras. Por isso que ela também é boa. Aí, na realidade, você está comprando, eu não sei, vai depender do tempo gráfico, claro, às vezes você está comprando um fundo duplo aqui e uma barra de continuidade no tempo gráfico menor. Então, por isso que também é eficiente esse tipo de barra de sinal. Olha lá, mais canal estreito, então, a probabilidade de reversão é minoritária. Sempre enxergue todo canal estreito, todo o modo rompimento, a primeira correção, as primeiras correções são minoritárias. Você só vai considerar majoritário depois que o mercado romper, testar o fundo, depois de algumas barras, não logo em seguida aqui, aí tem que ter umas 5, 10, umas 10 barras, pelo menos aí. Aí o mercado testa o fundo, de qualquer uma das formas que eu já falei várias vezes, mínima mais alta, mínima mais baixa, ou até essa mínima ultrapassando a mínima anterior, só não pode essa mínima anterior vir com muita força, senão você já recomeça a reversão majoritária. Às vezes, uma reversão minoritária se torna majoritária, se o mercado começasse a subir forte, mas não é o caso que inicialmente você tem que raciocinar como reversão minoritária, apenas uma correção. Toda reversão minoritária se torna bandeira de baixa. Então aqui foi a primeira entrada, aqui a segunda entrada. A bandeira de baixa em forma de L1, L2, correção de uma perna, duas pernas, ou você também pode fazer três contagens aqui, como se fosse um impulso e canal. Uma puxada, corrige, a segunda puxada aqui, corrige, terceira puxada. pode ver também, treina os olhos. Eu vou falar isso aqui justamente para treinar os olhos. Bandeira de baixa em forma de triângulo expandindo. É interessante também para você ver isso, porque, querendo ou não, é um triângulo expandido. Aqui tem indícios, triângulo expandido. Essa mínima veio abaixo, essa aqui já foi imediatamente acima, porque isso também te serve como base. Pode ver que essa linha, se eu tentar traçar ela reta, eu só não traço reto porque ela demora um pouco mais. é aqui, vou pegar esse ponto, traçando com sombra, olha lá onde foi pegar, lá embaixo. Vou traçar assim, mais ou menos, só para vocês verem. Ela tem alguma finalidade, em algum momento, ela vai bater lá, sentiu, foi bem no final do dia. E aí E aí